Receita de hoje, pessoal, é um pudim, mas é um pudim de leite ninho que ele não vai ao fogo. Olha, começou bom! Uma geleia de uva que vocês vão se apaixonar. Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e como vocês já viram a receita de hoje, é um pudim de leite ninho que fica uma delícia com a geleia de uva, que é muito top. Então se você se inscreveu nesse canal, comentou, compartilhou, fez tudo o que tem para fazer aqui, mostra aqui no link do indicador para a gente preparar essa receita. Em um recipiente a gente tem 5 colheres de sopa de água, a gente vai colocar um sachezinho de 12 gramas de gelatina sem sabor. E agora mistura muito bem aqui. Já misturou muito bem, pessoal, reserva. Começo colocando uma caixinha e meia de leite condensado, 200 gramas de leite em pó, uma caixinha e meia de creme de leite, 50 ml de leite, 50 gramas de manteiga derretida, e agora bate muito bem. Misturou muito bem, pessoal. Agora a gente vai hidratar a nossa gelatina. 10 segundinhos no micro-ondas. Gelatina hidratada, agora a gente vai ligar o liquidificador e vai colocar a gelatina com o liquidificador ligado. Misturou muito bem aqui, está pronto. Em uma forma com um furo no meio, pessoal, untado, eu untei com óleo de cozinha, a gente vai colocar todo o nosso pudim aqui dentro, tá bom? Eu falei o diâmetro, amor? 20 de diâmetro. Não tinha falado. Não tinha falado, né? E agora é só cobrir com plástico filme aqui para não criar uma película em cima, né? E daí é só levar na geladeira por umas 5 horinhas e depois a gente desenforma e agora a gente vai fazer a geleia. Então vem comigo, Mordinho. E aqui no fogão, em uma panela, a gente vai colocar 500 gramas de uva. As minhas estão cortadas no meio porque não eram sem semente. Eu tive que tirar a semente na mão ali, na faca, tá? Se tiver uva sem semente, melhor ainda. 200 ml de água. Eu vou colocar água para ajudar no cozimento, tá? Meia xícara de açúcar. E agora o suco de um limão. E agora é só ligar o fogo e daí vai sempre mexendo e espera cozinhar até ficar uma geleia bem cremosinha. Pessoal, geleinha pronta e olha só que top a consistência. A cremosidade, né, amor? Ficou lindo, né, amor? Ficou linda. Agora a gente vai desligar aqui e esperar esfriar, mas dá vontade de comer da colher, né, amor? Mas creio, amor, já estou aqui com a minha colher preparada. Um pãozinho caseiro, uma torradinha, né, amor? Meu Deus. Vamos lá. Pessoal, nosso pudim de leite ninho já gelou. Mostra aqui, amorzinho. E aqui, pessoal, a gente vai passar uma faca nas laterais para desgrudar bem, tá bom? E agora é só pegar um prato aqui e desenformar. E tchan, 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 tchan. Aham! Pudim bem cremosão, pessoal. E nossa geleia está aqui. E olha só que geleia de uva, né, amorzinho? Ficou linda, amor. Ficou linda. Vamos colocar aqui em cima desse pudimzão. E agora, pessoal, é só cortar essa delícia aqui. Cremoso está super, 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 super. E olha só, amorzinho, que delícia. Olha só, credo. Ansiosa para comer, amor? Muito, amor. Que maravilha. Então, vou colocar aqui. Olha só, amor. Credo. Hum! Olha só, que cremosidade, pessoal. Agora vamos lá dar um tchau para o pessoal e comer mais ainda essa delícia. E olha só, amorzinho, que delícia. E essa geleia de uva, hein, amor? Ficou maravilhosa, amor. Eu imagino que tenha ficado, né? Imaginado, eu estava comendo, guri. Olha, pessoal, só tenho a agradecer a presença e paciência de todos mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau! Um grande abraço e fiquem com Deus.